E o cantor Murilo Ruf foi surpreendido por uma declaração muito linda do nosso Leozinho Enquanto eles estavam ali um momento a dois, só o papai e filho O cantor Murilo Ruf cuidando do Leozinho O Leozinho soltou uma frase que encantou o coração tanto do cantor Murilo Ruf Como também de todos os fãs que se derreteram ao ouvir a fala do menino Então pra não perder nenhuma novidade é só você se inscrever aqui no canal Ativar as notificações, deixar a sua curtida e conferir toda essa fofura do nosso Leozinho Lindo Como ele é? Lindo Olha que o papai é lindo Ah, o papai é lindo, é você cara, você que é lindo Lindo Como ele é? Lindo Eu sei que o papai é lindo Ah, porque o que é lindo é você cara, você que é lindo Deixa o seu comentário dizendo o que você achou de toda essa declaração Todo esse amor do nosso Leozinho para com o papai Murilo Ruf Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Ativar as notificações e aquela super curtida que vai fortalecer ainda mais o nosso canal E eu te vejo em breve no próximo vídeo Tchau 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 Tchau